Um programa que veio para auxiliar os agricultores familiares, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, está ajudando os jovens a permanecerem no campo. Em Passo Fundo, nós encontramos o jovem Clayton, que junto com outros jovens agricultores, entregam hortigrangeiros em escolas do município. Em 2009, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi instituído que 30% da merenda escolar dos municípios devem ser comprados da agricultura familiar e isso mexeu com os mercados locais, principalmente para os agricultores familiares. Leila, tu como responsável aqui pelo setor, na Emater, como é que tu avalia este programa? Este programa foi muito importante para novos mercados da agricultura familiar. Então, desde 2009, os agricultores começaram a se organizar de uma forma diferente para fornecer para esse mercado, porque é um mercado seguro, é um mercado que o recurso é certo para o agricultor e é importante porque ele prioriza a alimentação local. E o objetivo, então, desse programa é fornecer alimentos para os estudantes, para os alunos durante o período escolar. Antes era chamado de merenda, porque era simplesmente uma merenda, um lanche, e passou a ser uma alimentação escolar. Então, é uma alimentação completa para todo o período escolar, as refeições durante o período que a criança está na escola. E essa obrigatoriedade, ela está completando 15 anos este ano. Como é que ela está no estado hoje? Bom, a Emater, ela assessora, então, desde aquele período, organiza os agricultores, né? Tanto no planejamento da produção, até no fornecimento, na divulgação do programa, no funcionamento do programa, como é que é acesso a esse programa. E para esse ano, está previsto, assim, o assessoramento a aproximadamente 3 mil famílias fornecendo para este mercado específico. E tu, enquanto nutricionista, como é que tu avalia as crianças recebendo essa alimentação? Bom, a primazia desse programa é fornecer alimento de qualidade. E comprando da agricultura a nível local, que é um dos critérios, vai favorecer a questão do desenvolvimento local, porque esse dinheiro circula no próprio município, para os agricultores do município, e essas crianças vão receber um alimento fresco, né? Um alimento colhido e não muito viajado, né? Não tem a questão do transporte, é um alimento mais fresco, né? E com qualidade. E também a diversidade. Porque também é importante a gente falar dessa articulação, né? Do gestor municipal com os agricultores. E a Emater assessora muito nessa articulação, de ver quais as demandas para as escolas, mas também instigar os gestores à oferta que têm de disponibilidade, de variedade de alimentos locais, né? E inserir isso na alimentação das crianças diariamente. E nós fomos até Passo Fundo conhecer uma experiência de um jovem que está vendendo para a merenda escolar de lá. Vamos acompanhar? Hoje a gente veio à comunidade São Roque, em Passo Fundo, para conhecer a história do Cleiton, né Cleiton? Que eles entregam hortaliças para o PNAE. Cleiton, como é que é essa história? Como é que tu começou? Começou, a gente trabalhava já na parte de verdura aí. Então apareceu o pessoal da Emater lá junto, oferecendo essa oportunidade para nós, né? Então, a gente agarrou. Estamos aí até hoje, né? Faz três anos já que estamos entregando para o PNAE. A gente viu que dava um retorno bom, né? A propriedade. Então, a gente resolveu investir para esse lado, né? Vamos trabalhar com o pessoal aí que está dando um retorno, né? Está conseguindo investir, manter a propriedade. Então, foi isso. Tu sabe o quanto tu já aumentou a tua produção desde lá do início, no primeiro ano, que foi 2021, né? Isso. Para hoje, como é que está esse... já dobrou a produção? Como é que está sendo? Já dá para a gente que dobrou a produção. Já estamos com o pessoal ajudando nós, já. Então, dobrou o trabalho também, né? Mas, é isso aí, né? Não tem como aumentar e não aumentar o trabalho também, né? E o mais interessante aqui é que eles trabalham com um grupo, né? Um grupo não formal, é isso? É, a gente trabalha num grupo de oito produtores. E trabalha tudo junto, né? Todo mundo se ajudando. A gente faz a parte de logística para eles, né? Trabalha também com a parte burocrática, documentação, fazer notas, né? E eles só entregam para nós, a gente passa para as escolas e eles recebem a conta deles, tudo certinho. E todo esse trabalho aqui na propriedade do Cleiton tem a mão da extensão rural, não é, Joana? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Raquel. Aqui, na verdade, em se tratando dos programas de merenda escolar, que aqui no município de Passo Fundo engloba tanto o PNAE quanto o PAA, é um trabalho construído por várias mãos, né? Tem o trabalho da EMATER que ajuda na organização dos agricultores, a gente ajuda eles na parte da assistência técnica, a gente organiza reuniões com eles para ajudar na diversificação ali da merenda escolar, né? A organização junto com a coordenadoria da nutrição da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. A Secretaria da Agricultura também é muito envolvida junto com nós, a EMATER, na colaboração com esse trabalho para auxiliar na merenda escolar, tanto que a cada ano que passa a gente consegue aumentar o número de famílias e principalmente aumentar o valor de projetos, né? Que vai ficar dentro do município, para os nossos produtores locais aqui dentro do município de Passo Fundo, né? Circulando na agricultura familiar do nosso município, nos projetos de PNAE e PAA. E em quanto aumentou, Joana? Lá no início, em 2021, né? Quando a Secretaria, né, ela se envolveu fortemente com esse objetivo, né, de fazer crescer, a gente tinha em torno de 200 mil reais, que eram da agricultura local, né? Porque a da agricultura familiar sempre foi adquirido, né? Porém, era através de cooperativas que tinham bastante agricultores de fora. Com essa força tarefa conjunta de conseguir agricultores locais para se entregar para a merenda escolar, a gente conseguiu de 200 e poucos mil, né, no início do programa, a mais de um milhão agora no ano de 2024, né? Que é uma conquista muito boa, né? A gente está muito feliz com os resultados e com o aumento do número de famílias, né? No início, a gente tinha dois agricultores e duas agroindústrias que entregavam e hoje a gente já está com 20 famílias envolvidas dentro desse programa. Esse avanço é resultado da parceria da Emater com a Prefeitura de Passo Fundo. Em 2023, foi o nosso ano de consideração de todos os processos com relação às compras para alimentos escolares. Nós acabamos tendo uma qualificação como setor na compra, uma qualificação do nosso proponente, da nossa agricultura familiar, na oferta de produtos de extrema qualidade. Esse trabalho de qualificação e de fomento do agricultor, ele está muito ligado à Emater, se não fosse a Emater, pegava a nossa mão lá atrás. E dizia assim, nós temos esse caminho e esse caminho você tem a opção de seguir ou não. E estar do nosso lado nesses quatro anos, eu acho que esse 2024 para nós não ia acontecer. E essa relação comercial vai além da compra de produtos. Ela se tornou ferramenta de educação nas escolas. Lá em 2013 ainda, a gente conseguiu fazer um trabalho de sensibilização com as crianças também. A gente desenvolveu um projeto chamado Da Escola ao Campo. A gente escolhe uma escola que tem alguma dificuldade na relação da elaboração ou do consumo do alimento vindo da agricultura familiar e leva lá para o produtor para ele conhecer que quando ele está se negando a provar a cenoura, a beterraba, alface, o tomate ou qualquer outro item que venda da agricultura familiar, ele está acertando aquela família de se manter lá no interior. De se manter daquele alimento que ela vende para a agricultura familiar. Então, hoje, no ano 2024, vou dizer assim que é o nosso melhor ano de compras, de qualificação, de trabalho nesse movimento de manter a agricultura funcionante no município. O PNAE é um programa que colabora para a permanência dos jovens no campo. Além do Creiton, a gente tem outros jovens envolvidos no programa de alimentação escolar e que trabalham junto com a família. Dentro dessa parte, tanto da agricultura quanto nas agroindústrias, a gente também tem jovens envolvidos. É um incentivo que abre as portas para a sucessão familiar. E nós estamos aqui nessa estufa de hidroponia com esses radites lindos que são cultivados pela dona Rejane. Dona Rejane, a senhora é mãe do Cleiton, né, dona Rejane? Sim. E a senhora ajuda ele aqui nessa estufa? Sim, eu ajudo. O que a senhora faz aqui? Ah, eu planto, eu limpo. De vez em quando eu ajudo colher, mas colher é com ele. E todo esse trabalho é com o Cleiton, seu filho, né? Sim. Como é que a senhora se sente tendo o filho aqui pertinho da senhora e trabalhando junto? Ah, eu me sinto muito feliz, né? Mas é uma bênção de Deus a gente trabalhar com o filho, né? É um serviço que a gente gosta. Eu adoro trabalhar aqui, é muito bom. As plantinhas parece que falam com a gente, né? Tem até os passarinhos que falam também. Então, além de trabalho, é uma distração para a senhora, dona Rejane. É, para mim é a maior alegria, eu adoro ficar aqui. Tu está contente, Cleiton, com esse trabalho? Estou muito contente. Tanto é que a gente está investindo de novo aí, né? Estamos aumentando, a gente já fez um galpão aí para poder lavar a verdura, câmara fria para poder estocar, para ter um pouco mais de conforto também, né? Como a gente entrega na segunda e na terça, a gente acaba tendo que colher no domingo, né? Então, mas é isso aí. E quantas estufas vocês têm hoje? Hoje a gente está com cinco estufas aqui. Tem mais uma que é para a produção de mudas também, né? Que a gente faz a nossa própria muda, né? Está dando bom retorno, Cleiton. Está bom. Está satisfeito? Está bom, estamos satisfeitos. Estamos muito felizes com o nosso trabalho. Pretende continuar aqui na lavoura? Pretendo continuar aí, trabalhando e evoluindo aí, né? Sim. Tchau. 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 Tchau.